Dia 1 de Junho Criança de Braga até Lulé Vou levar lembranças de Caia e Nazaré Vou fazer amigos lá por Odemira E levar os figos às crianças de Tavira Vou dançar em beija, luta, cão e cunha E levar cerejas às crianças da Barunha Dia 1 de Junho Criança de Braga até Lulé Vou levar lembranças de Caia e Nazaré Pela estrada fora, segue esta aventura Vou colher amoras, deixar vagos de ternura Porque sou criança, vou pelo caminho Partilhar as praça e momentos de carinho Dia da criança de Braga até Lulé Vou levar lembranças de Caia e Nazaré Dia da criança de Braga até Lulé Vou levar lembranças de Caia e Nazaré Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto